Nesse vídeo nós vamos entender o atendimento do INSS. Me acompanhe aqui por favor que é muito importante, mas não se esqueça de compartilhar essa informação nas suas redes sociais. De acordo com informações oficiais, os agendamentos para atendimentos presenciais estão valendo para todos os serviços. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam receber essa informação. Afinal de contas, vi uma situação aqui em que o presidente do INSS, o José Carlos Oliveira, falou sobre o assunto e eu quero compartilhar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Quero deixar um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal. Aproveitem essa oportunidade, já se inscrevam, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, ninguém cobra nada. Gratidão a todos que são inscritos. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao pessoal que tem deixado aqui o seu carinho nos comentários. O meu muito obrigado a todos. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, retomou, desde o dia 14 de março de 2022, o processo de agendamento para atendimentos presidenciais nas agências da autarquia. Desde então, o cidadão pode marcar uma consulta para tratar de temas como aposentadoria, pensão por morte e até mesmo emissão de certificados. Vou explicar com melhores detalhes aqui nesse vídeo e peço que você deixe aquele like, aquele joinha. Então, a qualquer segurado aí tem a possibilidade de resolver as suas pendências e questões de todas as naturezas direto nas agências do INSS. Só que para isso, veja bem, eu peço que vocês compartilhem essa informação agora. Eles ainda precisam marcar o atendimento. E isso deve acontecer sempre pelos canais oficiais da autarquia, que são o site oficial, o aplicativo INSS, ou mesmo o telefone de número 135. Entretanto, você que acompanha aqui os vídeos do canal, estou trazendo essa informação que é oficial do INSS, vale lembrar que todos os serviços também seguem disponíveis nos meios digitais. Portanto, isso quer dizer que ninguém é obrigado a ir até uma agência do INSS para resolver um problema. Atualmente, o INSS disponibiliza 91 serviços digitais da autarquia através dos canais remotos do Instituto. Meu INSS, através da internet, site e aplicativo Meu INSS. Também tem o número 135. O atendimento sem agendamento ainda não está disponível de fato. Quem disse isso foi o presidente do INSS. Eu vou repetir para você e peço que vocês compartilhem. O atendimento sem agendamento ainda não está disponível de fato. De acordo com informações do próprio INSS, essa possibilidade não está muito longe de acontecer ainda. O plano é permitir que isso aconteça a partir do próximo mês, abril de 2022, para todos os segurados que necessitem de atendimento. Portanto, agora no finalzinho do mês de março de 2022, o cidadão tem duas opções pela frente. Uma delas é solicitar, ou melhor, pedir o serviço pelos meios digitais ou pelo telefone de número 135, que é a central telefônica do INSS. A outra possibilidade é agendar um atendimento ao ir diretamente na agência na hora e data marcada. Então, uma outra possibilidade, para quem tem dificuldade, falar, olha, o telefone do INSS eu não consigo falar, ou eu tenho dificuldade de lidar com a internet, eu não entendo de aplicativos de telefone de celular do meu INSS, a possibilidade é você ir até a agência do INSS diretamente para poder agendar a sua data e hora. Então, em algum serviço você não vai ter o atendimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão agendar para ir outro dia, tá? O atendimento avulso só deve estar disponível dentro de algumas semanas aqui, lá para abril. Então, o que diz o INSS? O presidente do INSS, o José Carlos Oliveira, falou sobre o assunto. De acordo com ele, o plano do INSS é promover essa reabertura, essa volta aí do INSS de maneira escalonada, para evitar que as pessoas acabem se confundindo no momento dos atendimentos. E ele disse o seguinte para a imprensa. Estamos reestruturando o nosso serviço de atendimento. A partir de agora, todos os serviços prestados pelo INSS já estão disponíveis para agendamento prévio pelo segurado. A partir de abril, as agências do meu INSS voltarão a atender a demanda espontânea, é o que afirma ele. Demanda espontânea é quando você vai lá no INSS. Então, quem deve ser atendido nessa demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao meu INSS e também tem dificuldade de ligar no número 135. Aquele que não tem acesso e tem dificuldade vai poder procurar a agência do INSS. É o que completou o presidente do INSS. Então, veja bem. Nesse momento que nós temos agora, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte. A volta do serviço do INSS totalmente presencial só vai acontecer aos poucos a partir de abril de 2022. Por enquanto, o atendimento está sendo feito o seguinte. Para aqueles que têm mais dificuldade, o pessoal que liga lá no INSS e fala, eu não sou atendido. Esse pessoal vai ter a condição de ir até o INSS e agendar o dia para ter o atendimento. E aqueles que têm dificuldade de lidar com a internet, aplicativos, celular, meu INSS é um pouco complicado. Não é culpa das pessoas. Não é todo mundo assim como você que sabe de tudo. Tem muitas pessoas que tiveram que sair muito cedo de casa para conseguir trabalho e renda e não tiveram a oportunidade, tempo disponível, às vezes para estudar, para ter um celular bacana, não tem acesso à internet de alta velocidade e acabam ficando ali, vamos dizer assim, à mercê de terceiros, pessoas que ficam vulneráveis para a ajuda de pessoas que nem sempre podem estar ali ajudando sem querer cobrar alguma coisa. Então, cuidado com essas situações. É legal pedir ajuda sim. Procure um escritório aí que você conheça, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, ou então peça alguém de confiança, para um filho, para um neto, para um amigo, para um vizinho, alguém que você conheça. Evite a ajuda de terceiros. Eu estava aqui num comércio outro dia e o cidadão disse o seguinte para mim. Olha, eu queria saber da senha do meu INSS, porque veio uma pessoa aqui e falou, você quer saber quanto tempo você tem de registro na sua carteira? Eu faço isso para você agora. E a pessoa fez uma senha e mostrou para ele lá os registros que ele tinha. Ele ficou todo maravilhado. Mas e as informações que esse cidadão pegou dessa pessoa? Informações importantíssimas, que as pessoas não dão valor, como o número do seu CPF. Olha, imagina quantas coisas ali podem ser feitas, um empréstimo, sei lá, não sei. Vamos pensar da melhor maneira possível. Então, evite essas situações. Pessoas oferecendo ajuda sem que você pediu. Peça ajuda sim. É bonito pedir ajuda. Sem falo para minha filha. Olha, filha, fala, pede ajuda. Eu não consigo fazer isso. Me ajuda aqui. É bacana, é lindo demais você pedir. Mas cuidado quando oferecem essa ajuda para você. Muito cuidado. Então, está com dúvida? Vai lá no INSS. Não vai ser atendido, mas pelo menos você vai poder agendar o dia que você vai ter o atendimento. Isso já é um grande começo. Já é uma volta do atendimento humanitário. A valorização de você que deu sangue pelo Brasil, deu o seu suor aí para o crescimento desse país, é obrigado a pagar esse INSS. Então, o INSS não faz favor nenhum para você. Ele tem também a obrigação de atender você com todo carinho, com todo cuidado. Algo que não vinha acontecendo e não era antes da pandemia, não. Muito antes disso, deram a desculpa da digitalização do INSS e fecharam as portas do INSS. Você ia lá, quem foi lá em 2017, 2018, 2019, não tinha pandemia e não tinha atendimento. Às vezes, nem com agendamento conseguia. Eles tentavam empurrar pela goela abaixo do cidadão o atendimento remoto. Para muitos, é uma beleza. Você é ótimo. Eu adoro ser atendido pelo meu INSS. Eu adoro ser atendido pelo telefone. Sou muito bem atendido pelo telefone. Sou muito bem atendido pelo meu INSS. Mas, para outros, a situação é diferente. Por isso que o programa é aberto a comentários. Cada um tem a sua opinião. Mas o que nós temos que valorizar é o atendimento humanitário. Olho no olho. Vamos tratar as pessoas como elas precisam, com dignidade, algo que não está acontecendo. No INSS, com 2 milhões de pessoas na fila e o governo não investe dinheiro no INSS porque não tem interesse. quem está ali no governo nem sabe se vai estar lá o ano que vem, quem vai ser, quem vai ser. Você vai ficar aqui no Brasil. Os caras vão e voltam e você está aqui. Quem estava lá no passado não fez nada. Quem está no presente não está fazendo nada. E no futuro? É você que vai ficar com o presente, meu amigo, minha amiga. Cuidado aí, tá? Não defenda político nenhum. Nunca. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. meu, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto aqui com outro vídeo aqui, tentando ajudar vocês, trazendo mais informação. Eu fico possesso com certas situações que eu vejo aí. Não tenha político de estimação. Então, agendamento para o atendimento presencial. É atendimento presencial? Sim. Só que você entendeu que muitas das vezes você não vai ser atendido. Vai ter que agendar para ter o atendimento outro dia. Compartilhe essa informação para que as pessoas não se revoltem. Para que elas saibam que não tem funcionário no INSS e estão fazendo aí de tudo, tripas, coração, para tentar trabalhar para você. Enquanto o governo não liberar o dinheiro que já existe, que é do INSS, não usar o dinheiro para outras coisas, tá? Mas usar o dinheiro do INSS no INSS não vai ter jeito, não vai ter solução. Não adiantam medidas do INSS sem investimento, sem contratação de pessoal, sem tecnologia, sem computador novo, internet de alta velocidade. Enfim, dinheiro existe, mas o INSS está com dívida. Que história que é essa, né? História para boi dormir, meu amigo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Peço desculpas aí se eu às vezes fico um pouco... estressado aqui. Preciso tirar uma folga aqui. Pô, são 3, 4 vídeos diários e... Nossa, é muita coisa. Muita informação. Saiba que 80% da informação que eu tinha que passar para vocês, eu não passo. Porque é muita coisa para a cabeça das pessoas. Então, vocês não têm essa obrigação. E eu continuo aqui trabalhando. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fica um convite especial para você que não é inscrito aqui. Quer receber as informações? Aproveita que é de graça. Ninguém cobra nada por isso aqui. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Deixa aquele like para eu saber que você está recebendo os vídeos. E não esquece de compartilhar. Se eu ajudei você com as informações desse canal, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí